Olha, gente, olha, gente, que babada esse, gente, fiquei rica, milionário, gente, por isso que é bom a gente criar cofre, tá, gente, sempre, sempre que cofre, crimé, tá, gente, olha, gente, a de duzentinho aqui, ó, opa, olha, gente, Poupe você também, economize, faça como eu, seja um poupador, seja poupadora, olha, gente, olha só, olha, gente, quem poupa tem, faça como eu, economize, olha, gente, Muito dinheiro, viu, muito, 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 aí, gente, olha quanto eu juntei aqui, gente, ó, que é pra compra da casa Perseverança, merda, eu quero é poupar, faça como eu, economize, poupi E... 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 E...